Ridiculo velho, que que ta acontecendo? O áudio ta passando aqui, mas o jogo ta travando O jogo ta travando, pô, ta normal, é Ubisoft Erro da Ubisoft Ai, ó O computador ta indo a 100% É, cara Eu também Ó Eu também Também tá Ah, erro da Ubisoft O Ubisoft fez alguma cagada, hein Caralho, ta indo a 100%, ta foda, velho Se o jogo, falando desse jeito, faz sentido O seu ta alto também, o consumo do processador? Eu, eu não olhei pra dizer a verdade Eu vou fazer o seguinte Sempre que ele ta loading, ele fica alto, né, mas depois diminui Hum, ta 100% velho Eu vou diminuir aqui a O gráfico Pra ver se Melhor alguma coisa Eu vou jogar no Ultra, Leo Pô, Leo Ultra Eu to jogando no Ultra Jogando no mínimo esse jogo Acho que agora Deixa eu ver aqui Deu uma Deu uma melhorada Botei no Médio Botei no Médio Os patas negras colocaram eles numa cabine logo depois das salas administrativas Vão extraí-lo ao primeiro sinal de problema Coisa que vai acontecer De uma Veio De um Botei no Médio Eu negativo De um Aaaaaah Dai Daqui Qualquer O que é que você chama? A Sabe uma coisa que está muito boa no TC até agora para fazer PV? Drone de tiro. Véi, você não tem noção da duração que ele está e está atirando 9, 10k rapidão. Mas ele deve estar com pouca vida, né? Não, mas os mobs nem foi nem não, meu. Fico só jogando neles e espalhando, Siki, o tempo inteiro. Os caras estão me acompanhando para o grupo de raid. Não está nem aqui no Discord eles estão. Agora esse cenário aqui é bem bonito, né velho? Eles foram para o outro, o Discord aqui deveria estar dando palco. Pô, meu jogo não vai para full screen, velho. Ele fica em modo janela só. No modo... No mundo o dia todo? Líder da unidade 1 da JTF falando, avan... Interceptando as comunicações da patra negra. Não, meu jogo não vai para full screen, velho. Eles estão indo para o heliporto. Cheguem lá antes para acabar com o dia deles. Luz fantasma, extração imediata. Luz fantasma caminha. Previsão de 35 minutos. E aí galera! Entendido, líder da unidade. Fala garoto. Boa sorte. Tudo certo? Tudo. E aí? Qual é as novidades? É, missão nova. Knight é bom? Sei, né? Eu não sei porque eu estou fazendo modo história. Está vindo só porcaria, né? Primeiro tem que fazer modo histórico e depois liberar os... Puta merda. Olha lá no herói. Os mais difíceis. A mar não está livre! Meu Deus do céu, que isso? Ele está passando mal aí, velho. Oh, está morrendo? Está brigando com os seus... argolinhas de bicho. Está que nem o Russo. Ah, eu... Uma cadela também. Só falta agora o jogo não deixar eu mais jogar em full screen. Favela? Sistema variado. Depois eu vou desligar a live. Ô Nick. Vai fazer o teste. Fala, fala. Os caras me ligaram hoje. E aí? Então, vamos andar ou... Vamos andar? Já acabaram de montar 5, 6 dias aí de montagem. Ridículo. Não. Cara, você... Mano... Você comprou um PC... 2, 3 horas, dependendo do PC. Você comprou um PC para o pessoal montar para você? Uhum. Está doido. Fugiu no Ruby, pô. Nossa. Bota tudo aqui. A gente quer que monta, cara. Não adianta não, né, filhão. Se o cara não sabe montar direito, não adianta montar, né? Para quebrar. Agora tem que pagar mesmo, né? Não é assim, não. Não é mesmo. É a mesma coisa. Seu carro vai dar problema se eu só mexer com o carro. Você vai meter a mão ou você vai mandar para mim? Pois é. Não tem jeito não. Eu arrumo, porque eu sei arrumar. Pois é. Sabia, sabe arrumar. Se não tem que pedir para montar mesmo. O carro vai comprar as peças, tudo nova, mexe a mão. Às vezes a mão é de... Não. O quarto não sabe. Ah, eu nunca vou recusar cliente. Os caras falam o que quer que eu monto PC. Eu falo, beleza, monto, tudo bem. Sabe por que eles demoraram? Porque eles fazem teste, atualização. Então... Não acho porra nenhuma, Muriel. Nada. Isso aí é... Só para encher... Galera. Até se eles fizerem teste, Muriel. Eu também faço quando eu monto PC para o pessoal. Eu faço o overclock e teste de estabilidade no overclock. Ainda faço com... Pensando em 10 graus a mais do que o normal por causa de pó e tal no futuro. Aí eu devolvo. Mas ainda assim eu faço tudo num dia. Eu compro as peças, ponho o PC, monto ele, faço os testes e dou o PC para o pessoal. Montada, pronto, no mesmo vídeo. Mas ainda tá demorando sem vir. Ainda tá pouco, velho. Os caras, velho. Vai te enganar mesmo se você for montar, pedir para eu montar PC na loja era um mês. Meu Deus. A gente fica valorizando, né? Não, nem valorizando. Nem sempre valorizando, não. Tem nenhum. Já tem um protocolo de tempo, velho. Não que os caras não possam entregar. Mas ele tá falando de que loja você comprou. Pichal, velho. Pichal tem três maiores do Brasil, velho. É, tô tendo muito difícil depois. Pichal tem três maiores do Brasil, velho. Pichal tem três maiores do Brasil, velho. É, tô tendo muito difícil depois. Pichal tem dois meses depois. e lá você não pode falar muito não que você queimou seu bloco de vídeo não eu tenho um cliente meu que eu montei o pc para ele é para você imaginar ele comprou uma 980 na época que lançou na mesma semana que lançou a 980 ele tem o pc dele até hoje ele usa 18 horas por dia o pc ele faz live stream aqui do canadá todo dia faz live stream de pelo menos 8 horas e uma placa de vídeo dele está até hoje sem por cento você comprou o tema foi a ponte e eu ia falar que foi a energia você pôs fogo naquela merda o problema tá entre a cadeira e o pc velho barriga do leo o cara está tentando eu vou roubar essa porra lá na frente eu não preciso você já fez um elemento da fhd está a caminho da sua posição já precisamos avançar chefe tem que acordar cedo para fazer ainda com certeza ele vira está desde a meia-noite aí eu vou fazer rádio se fosse eu não for trabalhar se eu estava de noite a meia-noite a vou fazer rádio os caras não tem dano então faz aí nossa vez teve muito player aí né acidente eu fiquei o que que tem mesmo eu te lutei lá monsigui todo mundo saiu não tem dano faz aí que tem dano porra eles estão fazendo speedrun né tem que ter dano porra não tem dano o russo não tem nem build pro bagulho tá lá o russo tem build sim tem toda torta não ele tem a build dele tá boa a minha build tá mais que a dele tem mais dano que ele não tem um dano eu tava vendo a build do russo tá boa sim eu gostei foi da roupinha que eu peguei pra boneca aqui ó tá lixo quantos de saqueados tem eles dentro quando você vê ele na página do jogo aparece 27 mil 27 mil 7 mil e quatrocentos ó no direct x12 e o meu jogo vai pra full screen no direct x11 não vai normal dá pra alguém me explicar? eu tirei do direct x12 eu pus o direct x12 de volta aqui porque senão ele não ia full screen peguevos ay daqui quando eu tô agora palestra, isso aqui foi essa televisão celeste estragaram alguma coisa em não sei que vai liberar alguma merda Tá travando pra caramba, o gráfico tá ruim Tá travando pra vocês também Eu já abri, andei um pouco, tava dando screen tearing Eu saí, arrumei, refis a configuração gráfica da Nvidia Refis a configuração gráfica do jogo Parece que arrumou, agora tá lisinho Tá bom como tava, não, arrumei, tá de volta sem FPS E a Cassia agora tá fazendo item exótico? Não Passa Então vale a pena a banana que vai levar no rabo O que? A banana que vai levar no rabo E o Temi? Oi Como é que tá a Seeker? Tô tentando PVE aqui PVE não tem filha não Tchau 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 Nem ele, nem a anarquia Passei a batca pra anarquia A porra do russo pegou Porra, meu Não vai nada, velho Nossa, o jogo tá travando Será que você desativar o DirectX 12 melhora? Não sei não Entra aí, meu Velho, eu não usei de vídeo com o DirectX 12 não O 2 não, né? Posso dar 100% de certeza Eu uso o DirectX 11 também Ah, meu Deus Agora parou Pô, só que a 12 tá meio acon... Não Não Eu prefiro sair do grupo, Temer Do que ficar fazendo merda E o grupo tentando não render Eu prefiro fazer aquilo que eu fiz Sair do grupo Complete todos os ramos Para... Achar o Diamondback O que é o Diamondback? A nova... Vai ser Mas não vai pegar não Já peguei o Zanzi Já Tô fazendo no... Mais difícil E é bom, né? Ah, merda O novo... A nova era é ruim? Horrível Eu não gostei do termo e... Pode escolher de mim aí Que tá aí na sala Não sei, não peguei Eu tô jogando com a física Achou? Não pegou? Ah, merda Fiz quase nada no jogo É uma forma Mas... Fui inimigo Tá do meu Ah 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 Não, não Vai até Então não aquela Eu só sei que a nova A nova O Rambo tem 200 balas naquela porra, 300 balas, da pra ficar com 300 balas na Rambo nova. Aonde que pega? Terminando a junição ai. O Rambo ta do nosso lado. Mas tem que fazer primeiro no story, depois no difícil. É, mas quando tu faz no story já cai já. Mas da pra fazer no difícil sozinho? Tô solando o heróico, com dificuldade maior sozinho, solo aqui. Tô solando o bagulho. Ó, eu catei a carabina aqui. E catei a metralhadora nova. A metralhadora leve nova também. Acho que vou vender a minha velho. Já era Léo, perdeu. Ela não ia ficar morto, se fudeu lá. Luz Fostasma, cadê você amigão? Ah caramba, só mais algumas pedras. Bom sentido amigo, você vai ter que aguardar um pouco. A gente ta indo com bastante calma. Parece que ainda da pra alcançar o Ellis. Líder da unidade 1, ta vendo o Ellis? Líder da unidade 1, ta na escuta? Merda! Líder da unidade 1, ta no ar! PelaZdoB Gallochão! Mas não pode ser violada. Não pode ser violada. Tão sucesso. Que importante! É, nem a jogatinha! A e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e são-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Ai, voltei. Fala, favelado. Favela, favela. Residente é o pai dela. Hoje estou desanimado, velho. Está desanimado? Tu começa a jogar bem. Estou jogando no rabo. Fala de cu, está bom. Alô. E aí, vamos fazer as missões novas? Eu já estou fazendo já. Estou fazendo primeiro no modo de história. Eu posso fazer contigo, macho. Não tem problema não, velho. Mas não tem um dano só, de elite. O quê? É, se não tem um dano, não tem um dano. Boa tarde, pessoas. Quem tem dano é o russo. Fala tudo. Ô, macho, você não estava lá na raia de speedrun? Acabou, mano. O Anarquia caiu, acabou ferrando o rolê lá. Mano, a gente ia bater os outros indecentes. Tranquilo. Eu entro no lugar do Anarquia lá. Não, não. Hoje a galera não faz mais, não. Podia pegar isso e ver seu lesado. Sem problema. Os caras ainda estão se xingando. Não, é porque bugou mesmo, mano. Hoje o jogo está muito estável. Fazer essa merda. Está muito ruim, velho. Não dá não, Nick. Está horrível. Hoje o jogo está muito estável, mano. Meu, eu estava dando tiro no mob, uma bicicleta transportando, velho. Na raid. Atualização, mano. Depois eles vão... Puta, velho. Puta, velho. Será que ele não estava só mexendo e você estava pulando o mouse? Não. Está muito ruim hoje. Eles vão arrumar depois. Ei, Masha. Vou te ajudar, hein, Masha. Estou terminando aqui uma heroica aqui. Já estou indo para aí. Essa última fase é cheia, mó confusa, velho. É muito f... Merda. Pegar o bote. Não pode fazer nada. Tem que falar com a mulher lá, né? Tem. Vai lá falar com a mulher. Estamos quase aí. Vai ver a gente a qualquer momento. Filha da puta. Estamos indo. Ele está fugindo. O Russo me humilhando. É. Uma hora ali. Tu não tem dano. Tu não serve para fazer esse pedido. Então faz essa porra. Sai por lá. Sai do... Magulho. Mandando no meu privado, hein. O Russo fala mais que a boca. O Russo fala no meu privado. Já que eu não sirvo, eu não vou fazer mais, mano. Irmãão! Tô na fossa da fossa da merda, velho. Tô na fossa do lixo, velho. Quem trata dessa porra? Aí tu tava no time da primeira, não tava não, viado? Tava, o Russo falou merda pra mim, falou que eu não tenho dano, que ninguém precisa. Mais uma vez, você tá preocupado com o que os outros falam por quê? Isso aí é fraqueza mental. Só porque eu não quis apertar a porra do botão lá no bagulho. Ué mano, chega uma hora que tu faz tanto pelo clã, tá ligado? Os cara tá zoando e ninguém fala porra nenhuma, isso me dá raiva, tá ligado? Não pra que fazer alguma coisa pelo clã e não tem retorno nenhum. É pra você ficar feliz. Ficou feliz, resenha porque eu fiz essa porra em 17 minutos. A UB vai quebrar eles, vai fazer em 11. Vai lá no AUB. Vai pô, eu tô falando, tu vai ver então, essa semana aí. É mesmo aí? Os cara tá fazendo raid que nem louco lá, velho. Leva os números de raid. Caralho mano, essa porra não explode. Pô velho, eu já cerquei essa merda duas vezes e eu não acho a entrada disso aqui. Vou achar, relaxa. Vai porra. Pera aí que precisa ficar procurando entrada. Ah, tu não viu a outra, que tu tem que desmanchar a mulher lá de cima, descer a mulher lá de cima. Na hora que tu fizer essa que eu tô fazendo, eu fui fazendo a Heróquia, pior coisa que tem. Pô, peguei uma... um code aqui com 42% de aceleração de habilidade. Uhum, ficou o dobro em todas as peças. Meu Deus. Eu vou desistir de procurar entrar dessa merda, porque eu não acho e não sei entrar aqui. Espera aí Nick, vamos fazer aqui. Ah, eu tô fazendo aquela missão... Tô terminando aqui. Ah, achei, 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 achei. Tô terminando aqui, já faço aí com vocês. Não sei como eu ia fazer. Ah não, não buga não. Quero pegar uma coisa, mas não consigo. Agora eu vou abrir live, hein. Vocês se preparam aí. Pô, a Favela ainda não abriu live? Não, eu já tinha aberto, mas tava dando problemas em loading aqui no jogo e eu não quis problema com a live interferindo. Mas agora eu já abri a live. Ah, desculpa. Desculpa, Favela. Eu tô fazendo aquela tal missão classificada aí. É bom tu fazer essa missão classificada e gravar ela, ô. Porque, mano, todo mundo... Tá gravado automaticamente no Twitch. Eu vou gravar separado porque eu não tenho HD pra isso. Eu não tenho a favela. Pega lá. A Favela não é foda. E lá é... Três dólares isso. O... A porra do goleiro. Três dolai. Eu não vejo ninguém. Bota um SSD aí. SSD não tá tão caro. Depende do SSD, mas não tá tão caro. Qual que é o melhor? O melhor SSD normal ou SSD NVMe? Aquele quadrado. Normal. Em geral, tem sido a Samsung Pro. O M2 também tem sido muito bom. HyperX também. HyperX tem problema no controller. O controller do HyperX é meio instável. Ele dá uns problemas de escrita. Especialmente se você for ele em HIDE com outro, por exemplo, ele já fica com uns probleminhas meio estranhos. Não que seja ruim. A pessoa pode comprar e nunca ter problema. Mas eu, por experiência, já tive problema com um. Não compro dois bem. Troquei, pois não teve mais. E depois, online, eu fui ver. Tinha várias pessoas tendo esse problema. Esse da Kingston não compensa. Não é que não compensa. Porque algumas pessoas têm problemas, outras não. Se você quiser ter certeza de não ter problema, é Samsung. Você não tem que comprar o Pro. Você pode comprar o Evil normal. O Evil normal é muito bom, bem estável. Eu nunca tive problema com nenhum Evil normal. Missão concluída. Se você está procurando esse tipo de SSD. Mas se você tem espaço para você pôr um M2, põe um M2. NVMe, é muito interessante. Você está aí, Masha? Eu estou... Pode chamar para o grupo. Estou coletando as paradas aqui. Eu estou bugado. Pô, se vocês esperarem eu acabar a missão aqui de coletar essas merdas declassificadas, eu vou ir com vocês. Vamos. Vamos todo mundo para o Discord lá, pô? Não, por quê? Metade aqui e metade lá. Está bugando, eu chamei eles para cá. Se eles quiserem eles podem ir para cá. Vamos passar lá dois lá, pô. Vamos passar lá dois lá, pô. Vamos lá passar lá dois lá, pô. Todo mundo lá. Bora. Está com as pernas bamba, filho da puta. Entra aí que eu buguei, pô. Oi? Entra aqui no meu grupo que eu buguei. Sim. Não. Manda o Covid-19. Calma aí, eu estou dentro da missão de sair dela. Você recebeu um convite pela equipe de um agente. Eu ainda não achei nenhum dos chaveirinhos que tinha suposto ter essa missão. É uma erro, né? Tem que sair de dentro da missão. Não dá para mim ir aí. Amém. Não dá para herkes Praia carulenta. Não dá para ter bir 후. Não dá para as em outras dois candidatos. Minha informerла me fez a criança esa senha de dificuldade ruinasse? É a escola de relax ausansodidade il Poésia tá na arrobras. Obrigado.